Você lembra dessa camisa aqui? Nós já mostramos no canal. Camisa que tem um patrocínio tampado. Mas a gente vai mostrar agora a evolução dessa camisa. E aí pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos trazendo hoje aqui uma camisa de 97 do Juventus. Uma não, três. Nós vamos mostrar elas em sequência. A gente vai começar essa história aqui com uma camisa que... Bom, esse vídeo é uma continuação do vídeo que nós já mostramos aqui. Veja aqui. Em que nós contamos a história do patrocínio da Antártica. O patrocínio que não foi, na verdade. E que ele está escondido aqui embaixo. Nós até vamos pedir licença a você. Nós vamos despirar o nosso amigo aqui. E aqui embaixo está o patrocínio da Antártica tampado. Olha só. Que foi tampado pelo nome do clube, por extenso, dentro de uma caixa branca. Essa camisa aqui foi usada no Campeonato Paulista de 97, desse jeito. Então, onde era para ter o patrocínio da Antártica, ficou tampado. Aqui nas costas, até, a camisa é bem esquisita, porque ela tem um espaço enorme vazio. E o número fica dentro de um círculo, parecendo até uma bola de bilhar, ou um número de carro de corrida, né? E o símbolo da Antártica foi embaixo do nome do clube, que você vê até aqui no detalhe. Ele é costurado. Ele é costurado bem justo, inclusive. Se você até mexer aqui, você consegue ver até o branco do símbolo de baixo. E depois, essa camisa não ficou só assim. Ela sofreu alterações no decorrer do campeonato. Esse que nós vamos mostrar agora. Bom, então a fornecedora de uniforme, que se chamava Única Forma, ela encontrou uma única forma de resolver esse problema, que foi simplesmente remover a Antártica e já estampar direto no quadrado branco o nome do clube. Então, aqui não tem mais aquela costura, aquele quadrado inserido, mas já tem o nome do clube aqui. E o legal é que ele foi feito com tinta flocado, né? Com aveludado aqui. Então, tem esse toque especial. Mas, de resto, a camisa é exatamente igual. É um tecido brilhante, é um tecido bem anos 90 mesmo. Aquele que deixa o jogador suado, todo melado. E, às vezes, tirando mal, né? Única forma aqui na gola, a gente já viu. E nas costas. E nas costas também. Agora, um pouquinho mais pra cima, né? Pra até... Pra facilitar a visualização. Porque naquela camisa anterior, se você colocasse o calção aqui, a camisa pra dentro do calção, o número desaparecia. Aqui, não desaparece mais. O número continua dentro desse círculo ainda, o que deixa a camisa muito branca nas costas. E ainda, durante o Campeonato Paulista de 97, o Juventus fez a sua terceira modificação na camisa. A única forma atendeu dois pedidos do clube. Primeiro, que aquela camisa com tecido muito fechado, muito quente, brilhante, foi trocada por um tecido bem mais leve, um tecido bem mais arejado. Você vê aqui que tem uma trama bem mais arejada. E nas costas, aparece outra mudança. Adeus quadrado branco, adeus círculo branco. O número fica pintado diretamente na camisa, o que também deixou ele mais visível, facilitando a vida de todo mundo. Então agora o jogador fica menos transpirado, menos suado aqui, porque a camisa é mais arejada. E o número fica mais visível pra todo mundo ler com facilidade. Então é isso. Durante o Paulista de 97, o Juventus usou três camisas. A gente acompanhou aqui a evolução delas, passando desse modelo aqui na minha mão, que tinha um tecido fechado, um tecido brilhante e quente, e um patrocinador tampado, coberto por um pano costurado, pra essa camisa aqui do meu lado direito, uma camisa com um tecido bem mais arejado, e sem essa bola esquisita aqui nas costas. Então é isso. E se você gosta dessas evoluções de camisas, se você gosta de ver a história dos juventos, e muitas curiosidades mais, é só seguir a gente aqui no canal Manto Juventino. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, e a gente se vê no próximo. Até mais! Tchau!